Olá, que bom que você está aí, eu sou José Marcelo Santos e este é o Mundo Soja. Seja muito bem-vindo aqui, porque hoje a gente vai falar de novas cultivares que estão chegando ao mercado. Uma parceria da Embrapa que coloca quatro cultivares convencionais e uma transgênica a serviço da safra brasileira. E quem vai explicar para a gente os cuidados, as vantagens e os benefícios dela para o agro-brasileiro é o Osmar Conte, que é pesquisador da Embrapa Soja. Osmar, seja muito bem-vindo, muito bom ter você aqui, muito obrigado pela entrevista. É sempre bom ter a Embrapa para falar de ciência e de negócio, de agronegócio aqui no Brasil, viu? Tá ok, muito boa tarde a todos. Isso aí, vamos estar aí dispostos e abertos a essa conversa sobre soja e os serviços aí que a gente pode prestar à sociedade. E como começou com a sua conversa aí, falando desde lançamento de cultivares de soja, mas enfim, tudo que envolve manejo dessa importante cultura, né? O que que essas cultivares que chegam ao mercado, elas podem trazer ao produtor, assim como outras tecnologias relacionadas à produção de soja e que fizeram parte do nosso dia de campo de soja aí na semana passada. Osmar, quando você fala de tecnologia, é importante a gente usar muito essa palavra aqui, quando a gente tem alguém da Embrapa, né? Porque a gente fala de tecnologia e ciência de ponta que faz inveja ao mundo. E aí, quando eu digo aqui que a gente vai falar de cultivares convencionais e uma transgênica, há muita tecnologia nas duas pontas, né? Tanto nessa convencional, quanto na transgênica. Exato, né? É claro que, assim, quando se fala numa soja convencional hoje, está se falando numa cultivar que ela atende a um nicho dentro da nossa produção no Brasil, né? Hoje, você tem um percentual aí de em torno de 10%, até menos da soja nacional, que é uma soja convencional. No entanto, essas novas cultivares de soja convencional que estão chegando no mercado, como essas recém-lançadas, elas trazem tecnologia, sim. Além de serem cultivares modernas e adaptadas e com um ciclo adequado, com resistência a doenças, nós temos atualmente aqui desenvolvido cultivares de soja convencional e também as outras plataformas de melhoramento, com as tecnologias Block e Shield. São tecnologias voltadas ao manejo de percevejo e o manejo da ferrugem asiática da soja. Dois grandes problemas dentro do processo de produção de soja. Quando uma cultivar chega ao mercado e o produtor tem aquela semente na mão, nem sempre ele se dá conta de quanto tempo de pesquisa tem envolvido até aquilo estar pronto para o cultivo, né? Em geral, uma cultivar leva quanto tempo de estudo e de aprimoramento até ela ser colocada comercialmente no mercado? Assim, hoje é desde um cruzamento que vai dar origem lá a essa variabilidade de genética, onde se busca, então, o que é de interesse em termos de uma geração de uma linhagem e depois uma cultivar, são cerca de 12 ciclos, 12, 13 ciclos, ou seja, 12, 13 anos se for feito um ciclo por ano. No entanto, hoje, no processo de melhoramento, se usa algumas estratégias, como multiplicação em casas de vegetação ou estufas, conseguindo fazer dois ciclos por ano, ou até mesmo reproduzindo essa soja em outro ambiente dentro do país. Por exemplo, se eu tenho uma produção de soja aqui na primavera, verão, aqui no centro-sul, e eu não tenho um inverno favorável à produção de soja, mas eu posso levar essa linhagem lá para um ambiente de centro-oeste, desde que seja ofertado água com irrigação e o avanço de um ciclo, de uma geração lá. Então, isso dá uma celeridade ao processo do melhoramento. Quando se usa, então, essas estratégias, normalmente, entre o cruzamento e a chegada de um lançamento de um material, são cerca de seis ou sete anos. Pelo processo normal, sem ter esses avanços, são 12, 13 anos. Hoje a gente tem, a gente vai falar das cinco cultivares que estão sendo lançadas e que levaram todos esses anos para serem desenvolvidas. Para o ano que vem, já tem novas cultivares prontinhas ali na marca do pênalti? Isso, é um processo contínuo. Como resultado de um programa de melhoramento, você sempre tem linhagens ao longo do desenvolvimento, em diversos estágios de desenvolvimento, vamos dizer assim. E, obviamente, que todo ano você tem linhagens lá na reta final, que desde que elas atendam a padrões do mercado, desde a competitividade, em termos de produtividade, que é, vamos dizer assim, o fator principal, mas, obviamente, atendendo a outros quesitos, como ciclo, resistência a doenças, adaptação a regiões, obviamente, encaixando dentro de um portfólio que tem uma demanda daquela cultivar com alguma característica em especial, sempre tem alguma coisa chegando no mercado todo ano. Assim é o que se espera de um programa de melhoramento bem conduzido e continuado. Então, vamos falar das cultivares que estão sendo lançadas? A primeira dela, a BRS 523, convencional. O que é que ela traz para o agricultor? Então, a 523 é um dos materiais lançados aí, então, nesse ano, nessa safra, né? O Marcelo até tomou a liberdade de falar, não só independentemente de material por material, mas aqui realçando algo que eu já trouxe logo antes na conversa, né? Então, a 523, ela traz a tecnologia bloc. Então, além do material convencional, né? Obviamente, direcionado a quem vai produzir soja convencional, né? E hoje é um nicho dentro da produção nacional, como eu já mencionei. Mas o importante é o que ela está trazendo em termos de tecnologia. Além, então, de ser uma cultivar com ciclo atrativo, com porte atrativo, com resistência a doenças, é uma soja, então, que vai atender a sistemas de produção convencional e orgânico. Ou seja, uma soja convencional, ela pode ser produzida dentro do sistema de produção orgânico, que também é o, vamos dizer assim, é o nicho do nicho hoje, mas já existe essa demanda. Mas o destaque dela, em termos tecnológicos, é ela ser de tecnologia bloc. O que é uma tecnologia bloc? Tecnologia bloc é algo que a genética dessa soja traz, que é favorável ao manejo de percevejos. Ou seja, essa soja, ela, de certa forma, inibe a ação de percevejos. Os percevejos, que são uma grande praga da cultura da soja, hoje uma das principais, se não a mais difícil de se manejar, né? Porque nós temos poucas moléculas de inseticidas voltadas a percevejo e grande ocorrência de resistência no campo. Então, contar com algum aliado ao controle químico, como essa tolerância, então, conferida pela genética a cultivar de soja ou a esse grupo de cultivais com tecnologia bloc, dá uma favorabilidade em relação ao manejo de percevejos. Você tem menor multiplicação, menor ataque de percevejos à soja, dificilmente atinge o nível de ação, porque afeta a reprodução deles. E o que é muito importante, mesmo na ocorrência de percevejos, o dano expressado sobre grãos em cultivais com a tecnologia bloc é menor. Ou seja, aquele dano causado no grão, que afeta lá no momento da entrega da produção do produtor lá no armazém, que ele é penalizado pelo dano danificado por ocorrência de percevejo e a partir disso, desenvolvimento do micro-organismo ou deterioração dos grãos, ocorre muito menos, é amenizado. Ou seja, a cultivar com essa tecnologia, ela tem uma maior suscetibilidade ao ataque também do percevejo, além de ser menos atrativa, os percevejos conseguirem reproduzir menos na ocorrência dessas cultivares de soja. Uma outra informação que eu recebi dessa cultivar é que ela é resistente ao cancro da haste e à podridão radicular, não é isso? Isso, digamos assim, existe um pacote fitossanitário a ser atendido por cultivares de soja e a Embrapa é muito rigorosa em relação a isso, né? Então, doenças como essa que você citou, cancro da haste, prodridões radiculares, a fitófita, principalmente, que é uma doença bem complicada, que afeta muito o estabelecimento de lavouras, que é também uma podridão radicular, principalmente, e que afeta, então, a sobrevivência de plântulas no campo, essa tolerância ou moderada tolerância a esse grupo de doenças faz parte desse pacote fitossanitário trazido, então, por meio das cultivar de soja. Ou seja, ao longo do desenvolvimento de uma cultivar, lá quando ela está ainda em linhagem, são feitos testes para todas essas doenças e quando essas linhagens, então, se mostram suscetíveis a essas doenças, elas são descartadas. Então, a gente sempre chega lá no final, no momento do lançamento de uma cultivar, com linhagens que se demonstraram sem essas principais doenças, o que é muito importante, porque são problemas dificilmente de serem contornados por meio de manejo, manejo químico e tudo mais. Então, a genética é uma grande ferramenta que atua nisso. Agora, Asmar, eu estava vendo aqui no material que eu recebi de vocês, falando de cada uma das cultivares, que essa especificamente, a BRS 523, muito indicada para Paraná, Santa Catarina e São Paulo. Esse é sempre um estudo geográfico que vocês fazem, cultivar por região, levando em consideração o clima, solo, é isso? Isso, isso faz parte da validação, né? São os ensaios de VCU, né? Então, para entender um pouquinho mais disso, assim, eu vou falar bem rapidamente, mas nós temos todo o Brasil, as regiões sojículas, elas são divididas em macro-regiões sojículas. Então, nós temos desde uma macro-região 1, que pega todo o Rio Grande do Sul, Santa Catarina e parte do Paraná, uma macro-região sojícula 2, que engloba boa parte do Paraná, São Paulo e MS, macro-região sojícula 3, que pega São Paulo, MS, Minas Gerais e macro-sojícula... E a macro 4, 5, então, que vai avançando lá para o nível central do Brasil. Então, essa é a macro-divisão. Então, quando a gente fala ali que ela é adaptada a esses estados, ela está adaptada ou foram feitos os ensaios de VCU dentro de regiões edafoclimáticas posicionadas dentro dessas macro-regiões. Então, além da macro-região sojícula, como eu tentei mostrar aqui, que tem essa divisão no Brasil, ainda nós temos subdivisões, que são as regiões edafoclimáticas. Então, nós temos no Paraná, por exemplo, região edafoclimática 1, 2, 3, e assim para outras macro-regiões também. Então, quando se fala assim, adaptação por estado, ainda não seria a forma mais correta, é uma forma de divulgar, mas eu tenho que ver exatamente que região dentro do estado que ela, de fato, atendeu os quesitos para ser lançada. Isso faz parte das regras de registro de uma cultivar, que é regularizada, então, pelo Ministério da Agricultura. E com relação à BRS 537, o que você poderia destacar dela para a gente? Bom, também é uma soja convencional, como colocado ali, com ciclo precoce, uma soja então que se adapta ao sistema de produção atual, onde que dentro dessa região de cultivo dela o ciclo é algo extremamente importante, porque nós não podemos pensar somente na soja, temos que pensar no sistema de produção. O sistema de produção hoje exige um cultivo predominantemente de milho safrinha após a soja. Então, esse é um anseio muito forte do produtor, que quer otimizar suas áreas e quer fazer essas duas safras por ano. Então, o ciclo é algo importante, então são cultivadas todas elas classificadas como precoces, então elas permitem uma abertura de plantio quando ser plantadas no cedo, aqui dentro das regiões indicadas. Plantar no cedo quer dizer que eu colho mais cedo, então vou abrir uma janela mais adequada ao cultivo do milho que vem na sequência. Então, isso é extremamente importante, essa questão de ciclo. E assim como a 532, ela também tem todo aquele pacote de resistência a doenças, né? As principais doenças, então isso é sempre bem importante, como eu coloquei antes, é um checklist, digamos assim, que a Embrapa impõe no seu programa de melhoramento, onde quando o material vir a cultivar, ele obrigatoriamente tem essas resistências às principais doenças. E obviamente também que se busca alguma tolerância a nematóides, algo que é mais difícil, né? Mas enfim, sempre nesse sentido de facilitar o manejo fitossanitário da cultura. Com relação à BRS 539, a resistência à ferrugem asiática é uma das principais características dela? Exato. Exato. Eu diria também, né? Porque agora você introduziu um novo tema ali, eu tentei explanar aqui o que é uma tecnologia bloc, que hoje ela vem em algumas cultivares do pacote de cultivares da Embrapa, né? Ah, esqueci de mencionar, tanto tecnologia bloc quanto tecnologia shield, que é do manejo de percebejos e da ferrugem, respectivamente, são tecnologias exclusivas da Embrapa, são desenvolvidas pela Embrapa, estão nos materiais BRS, cultivares de soja da Embrapa, não tem custo ao produtor, são tecnologias não transgênicas, são tecnologias obtidas por melhoramento clássico, então chegam ao produtor sem custo e levando uma facilidade de manejo. Bom, mas como você mencionou aí da 539, nós temos que falar da tecnologia shield, além da tecnologia bloc, que ela congrega as duas, ou seja, a tolerância a percebejo e a resistência à ferrugem asiática da soja, a principal e a mais grave doença que se tem hoje no sistema de produção de soja. Então, para falar um pouco mais da tecnologia shield, já que ela está na cultivar, já tem alguns anos que a gente tem lançamento de cultivares com tecnologia shield. Então, ela confere resistência à ferrugem asiática da soja, no entanto, quando eu tenho uma cultivar resistente à ferrugem, não quer dizer que ela é imune, ela é um aliado do manejo, assim como a bloc para a percebejo, então, quando eu tenho uma cultivar com resistência à ferrugem, ela tem uma reação à doença que ela causa um isolamento da infecção, então ela freia o avanço da doença, então eu tenho um avanço mais lento da ferrugem no cultivo da soja. E isso, então, facilita o manejo aliado ao controle químico, que é a principal estratégia que se tem hoje. E nós temos, então, grupos de fungicidas aí usados no controle químico da ferrugem da soja, que é a ferramenta principal usada aí no Brasil. No entanto, quando eu tenho como aliado uma cultivar com resistência à doença, normalmente a eficiência desse uso de fungicidas é melhor e, em alguns casos, também pode elevar a um menor uso de fungicida, quando bem manejado, digamos assim, mas não é uma prerrogativa. A prerrogativa é ter uma maior eficiência no controle da ferrugem, visto que o controle químico hoje, ele é bastante deficitário em função da ocorrência de resistência da doença em relação aos mecanismos de ação dos fungicidas. E, por fim, aqui, Osmar, na relação das cultivares convencionais que vocês lançaram durante o dia de campo, tem a 573, né? Isso, então, assim, essa, o que distingue das outras, então, é que ela é uma cultivar posicionada mais para o Brasil central, já pegando São Paulo, Minas Gerais, Goiás, né? Como colocado ali, né? Então, é uma cultivar que expande a adoção dela, né? Em termos de regionalização no Brasil, né? Porque as cultivares anteriores que nós mencionamos aqui, elas são cultivares focadas aqui na macro-região sojícula 1 e 2, né? Que é, basicamente, o Paraná e, entrando um pouco, São Paulo, o máximo MS, já essa 573. De novo, uma cultivar convencional, uma que expande, então, essa adoção rumo ao Brasil central, atingindo as regiões mais de cerrado, as regiões mais tropicais. Assim como as outras, também uma cultivar que, dentro da sua região de indicação, é a cultivar precoce, que permite antecipação de cultivo, encaixando, então, no sistema de produção soja-milho, traz todo aquele pacote de resistência a doenças, assim como mencionado anteriormente, e com respostas produtivas ótimas, né? Até porque, hoje, para lançar uma cultivar, ela tem que ser mais competitiva aos padrões usados no desenvolvimento. Então, todo o material que chega ao mercado, quando bem posicionado, ele é competitivo em produtividade. Agora, por fim, vamos falar da transgênica, né? Que vocês também estão colocando no mercado, que é a BRS-1054. É IPRO ou IPRO, hein? Como é que é a pronúncia? Se a gente pensar no inglês, é o IPRO, né? Mas, todo mundo fala no Brasil, IPRO, né? Enfim, é uma tecnologia registrada por multinacional, né? Porque os genes não são genes de transgênia da Embrapa, né? Então, é um pacote tecnológico aí de cultivar que já está no mercado há alguns anos. E essa BRS-1054 lançada nesse ano, então, IPRO, ela é resistente à RANDAP, né? E também às principais lagartas da soja. Então, ela confere esse manejo em termos de controle de lagartas. Ela encaixa muito bem aqui no sistema de produção aqui da região sul, né? Principalmente sul do Paraná e parte de Santa Catarina. Então, ela estaria especificamente posicionada em macro-região sojícula 2 e... Desculpe, macro-região sojícula 1, região endáfrica climática 103 ou macro-região sojícula 2, região endáfrica climática 1 com altitudes maiores. O principal destaque dela é que traz um ciclo bastante precoce em relação aos outros materiais dessa genética que nós tínhamos até então, da genética IPRO. É um material de ciclo 5.4, então, isso é precocidade bem acelerada, vamos dizer assim. É um cultivar que vai te dar um ciclo aí de cento e poucos dias, 120 dias, dependendo, obviamente, da reação com o ambiente, porque isso muda um pouco, né? Altitude, temperatura, tudo isso afeta no ciclo da cultivar, mas o importante é que ela é precoce, bem precoce, encaixa no sistema de produção, principalmente onde as janelas de cultivo do milho segunda safra são mais apertadas, principalmente devido à restrição por temperatura, né? Porque ela tem indicação aqui para a região sul, região de altitude, onde a limitação para a segunda safra não se dá pela oferta de água, mas principalmente pela ocorrência de frios no cedo, risco de geada na cultura do milho. Então, a antecipação da soja, um ciclo curto da soja, a entrada cedo do milho, é importante nesse sentido aí para reduzir o risco na cultura do milho. Um material extremamente produtivo e que se destacou enormemente nos últimos anos, no pré-lançamento, onde se faz a comparação aos padrões de mercado, como mencionado, que é uma estratégia aí para lançar uma cultivar, ela tem que ser superior em produtividade aos principais padrões de cultivares dentro das regiões que ela será lançada. Então, ela tem conferido esses resultados excelentes em produtividade e sanidade novamente. Nunca esquecendo do pacote de fitossanitário, como eu falo aqui, a resistência às principais doenças, com destaque principalmente a fitófita, que todas as cultivares BRS são tolerantes ou medianamente tolerantes à fitófita. Osmar, eu quero retomar aqui uma conversa que a gente estava tendo um pouco antes de a gente entrar aqui no ar, que é falar dos cuidados que o produtor precisa ter antes do plantio e durante o plantio da soja. Eu estava assistindo a um vídeo de vocês na internet falando de cuidados básicos que precisam ser tomados antes da instalação da lavoura. E aí lá, nesse vídeo, vocês abordam questões como qualidade da semente, característica da semeadora e também características da área. Queria que você fizesse um apanhado disso para lembrar ao produtor do quanto isso é importante. Sim, quando a gente pensa numa cultura hoje, a gente não pensa somente do dia da semeadura ao dia da colheita. Ela está inserida num sistema de produção onde tem outras culturas, seja elas cash crop, como milho, ou próprias plantas de cobertura, que vão complementar o manejo do sistema de produção. Mas eu tenho uma preocupação constante ao longo do ano para eu ter um bom sistema de produção. Alguns dos cuidados que a gente fala antes mesmo do estabelecimento da cultura é desde um bom manejo de inverno, com controle dessas plantas daninhas problemáticas, como a buvo, o amargoso e outras mais. Então, ter um bom manejo de plantas daninhas. À medida que se aproxima da data de semeadura, fazer uma dessecação em tempo correto, para a soja ser semeada sobre uma área limpa, bem manejada. Obviamente, para isso, falar em semeadura, a gente lembra do insumo principal, que é a semente. E a semente tem um grande compromisso, ela carrega aquilo que se espera em termos de produtividade e todo o pacote tecnológico em termos de genética. Aquilo que está embutido na semente, assim como ou é uma soja convencional, ou é uma soja RR, ou é uma Intacta, uma iPro, como a gente falou, ou as outras tecnologias que estão por vir no mercado agora, tudo isso, então, está naquela semente que o produtor compra. Hoje, então, ela tem um valor agregado muito grande devido à tecnologia que está embutida na semente. Então, está se tornando um insumo de alto custo a semente, porque ela traz toda uma bagagem em termos daquilo que se deseja da cultura. Mas, além do que ela traz em termos de genética, é muito importante lembrar dos padrões de qualidade de semente, padrões de qualidade fisiológica, física, sanitária de semente. Então, isso é uma preocupação e uma problemática muito grande, que todo ano ela vem à tona aí nas vésperas de se iniciar a safra de soja no Brasil. Então, obviamente que se deve usar sementes com qualidade, com alto vigor, com germinação, isso, então, garante um estabelecimento bom da lavoura, né? E um bom estabelecimento da lavoura é o primeiro passo para o sucesso da cultura, né? E no estabelecimento da lavoura, dentro desses itens que você mencionou aí, Marcelo, também tem a parte da operacionalização da semeadura em si, ou seja, da máquina semeadora que vai colocar essas sementes no solo. Essa máquina tem uma missão muito grande, que a primeira delas é colocar a quantidade de sementes que, de fato, o produtor quer. Então, a máquina vai fazer a dosificação dessas sementes, em sementes por metro linear, que vai se transformar em população por hectare, de acordo com a recomendação para que ela cultivar, de acordo com as características daquela região que o produtor está, de acordo com o potencial produtivo da área do produtor, ou seja, essa flexibilização de população, ela atende uma série de requisitos. Quem faz isso é a semeadora, é o colocar as sementes no solo. Obviamente, o papel humano continua lá. Nós, como agrônomos, como produtores, fazemos essa regulagem da máquina, mas a máquina tem que ser hábil e eficiente a colocar essas sementes no solo, bem distribuídas e atendendo a profundidade adequada, a distribuição adequada no espaço para se ter essa máxima eficiência na alocação de plantas distribuídas no espaço, na formação da plantação de sode. Muito bem, eu conversei aqui com o Osmar Conte, que é pesquisador da Embrapa Soja. Osmar, muito bom conversar com você, muito bom ter você aqui. Obrigado pelas informações, você é muito claro naquilo que você fala, isso é muito importante para o nosso telespectador, para o nosso assinante, para o nosso agricultor que precisa de informações e merece informações de excelência, como você tem como a Embrapa produz. É, digamos assim, faz parte da nossa missão, né, Marcelo? A gente tem que não só gerar tecnologia, mas buscar levar as informações a respeito das tecnologias, posicionar bem as tecnologias e, principalmente, sempre lembrando, dar um aspecto prático àquilo que a gente gera, né? E, com isso, a gente está ajudando o nosso país, né? O produtor fica bem, produzindo bem, saindo satisfeito, fazendo um uso correto da tecnologia, das cultivares, dos meios de produção, que vão gerar uma boa produtividade para ele, com boa rentabilidade. Mas, isso tudo, a gente não esquece que vai gerar uma produção nacional grande, vai favorecer a nossa balança comercial. Nós vamos ficar bem aí como agronegócio, né, trazendo esse superávit para o agro, né, e posicionando bem o Brasil, né, diante desse cenário econômico mundial e ajudando um pouquinho a enfrentar essa crise que a gente passa aí. Muito bem. Mais uma vez, obrigado, Osmar. Agradeço, Osmar, e agradeço a você também que esteve conosco até agora. Obrigado pela audiência, pela companhia. Vou ficando por aqui, mas te deixo um convite. Permaneça aqui no AgroMais, o seu canal de agroinformação de qualidade, 24 horas por dia.